A piada do ano, acadêmico, ô acadêmico, tu não sabe jogar não né, praticamente tu é zero à esquerda acadêmico, é zero à esquerda o acadêmico, ô, tava, tava, ó, o Ceará foi pra campo com medo, tímido, viu acadêmico, pode ficar, pode morrer do bolo, que ferro, a gente odeia, é um problema seu, não é meu, pode morrer do bolo, Muito bem, muito bem